Você sabe o que são palavras persuasivas? Sabia que muita gente tem caído na fé por conta delas. E diante de tantas promessas de sucesso, de cursos, produtos e pessoas, em quem eu devo confiar? É sobre isso que eu vou falar na palavra de hoje. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Muito obrigado pela sua preciosíssima companhia. Louvado seja Deus pela sua vida. Hoje, a palavra de Deus, acima de tudo, vem trazer direção e orientação para você que está precisando decidir algumas coisas na sua vida. Você que precisa de luz e sabedoria para tomar decisões. Você que precisa de uma cura, de uma libertação. Saiba que o Evangelho também produz isso. E a palavra de hoje, certamente, vai tocar no seu coração. E eu quero já fazer uma oração para que você receba essa palavra. Para que você ofereça a Deus o melhor da sua atenção. Que você possa realmente se concentrar e refletir acerca daquilo que a palavra vai nos dizer. E eu peço para que você receba essa oração. Eu peço para que você escreva nos comentários o seu nome. Isso é fundamental. Por quê? Quando você dá esse passo de fé e escreve o seu nome nos comentários, você já começa a tomar posse da bênção. É algo concreto que você faz para expressar a sua fé naquilo que Deus fará na tua vida através da palavra. Você pode escrever o seu nome agora nos comentários. Se você puder, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Não paga nada para isso. E com isso você receberá as minhas orações diariamente aí no seu celular. Tá bom? Lembre-se de deixar o seu like, o seu gostei. Que Deus te abençoe grandemente. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante do teu altar, eu apresento estas vidas agora. Pessoas que vieram aqui para receber uma orientação através da tua palavra, Senhor. Há pessoas que estão clamando por um milagre. Pessoas que precisam de cura, libertação, restauração. Eu apresento diante de ti a vida dessas pessoas no teu altar, Senhor. E eu peço, olha para cada um desses comentários, cada um desses nomes. Aqui estão pessoas que decidiram te ouvir, Senhor. Decidiram receber uma palavra em suas vidas. Então, eu suplico, fale com cada um de nós. Fale através da tua santa e poderosa palavra, Senhor. E que enquanto eu estiver pregando a sua palavra, O teu Espírito Santo possa promover cura, libertação, restauração, encorajamento, trazer direção. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que hoje mesmo, essas pessoas possam receber um sinal de que o Senhor vai respondê-las. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo, amém, louvado seja Deus. Depois da palavra, eu quero fazer uma outra oração, colocando todas as áreas da sua vida, pedindo por cura, libertação, transformação, revestimento do Espírito Santo. E eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Então, por favor, fique até o final, tá bom? Muito prazer! Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia, na Carta aos Coríntios. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Lá está escrito assim. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este Crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, Mas consistiram na demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, para nós entendermos o contexto, o teor dessa mensagem, É preciso que nós busquemos saber como era a cidade onde viviam essas pessoas. Aqui Paulo está escrevendo a igreja de Cristo que está na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade importantíssima na época. Uma das mais importantes, especialmente porque era uma cidade portuária. Ou seja, ali atracavam navios vindos de toda parte do mundo. Ali se realizava muito comércio, muitas transações. O mundo, a vida, acontecia ali na cidade de Corinto. E esta cidade abrigava também muitas pessoas sábias, filósofos, intelectuais, gente com muito conhecimento. E quando Paulo vai falar com essas pessoas, note que ele deixa claro que o que ele traz como mensagem não é baseado no conhecimento humano. Então, aqui nós temos Paulo escrevendo para pessoas com um certo conhecimento intelectual. Gente rica, gente inteligente, gente que sabia das coisas. Porém, o que Paulo traz para eles vai muito além do conhecimento humano. Vai muito mais do intelecto. Ele vai tratar de coisas espirituais. E quando ele vai tratar dessas coisas, Paulo se mostra na total dependência de Deus. Note o que ele escreve. Não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está dizendo que ele não está ali amparado por filosofias, por conhecimento humano. Mas ele está falando de algo sobrenatural. Algo que vem de Deus. E ele mesmo, ele julga que todo o conhecimento que ele detém, porque Paulo é alguém muito instruído. Para se ter ideia, Paulo declara que aprendeu acerca de Deus aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores rabinos. Um dos maiores conhecedores da palavra de Deus. Um grande rabino. Paulo, ele estudou com muita dedicação acerca de tudo que tem a ver com Deus. Inclusive, a tradição dos homens. A tradição do povo judeu. Mas ele coloca de lado tudo isso, como quem quer dizer, isso tudo para mim não é nada. O que mais importa é aquilo que eu recebi no dia em que eu tive um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Esse fato está narrado em Atos capítulo 9, quando Paulo está indo para prender os cristãos e ele está na estrada de Damasco. E num determinado momento da sua longa viagem, ele vê uma luz brilhar, mais forte do que o sol do meio-dia. Paulo cai por terra e do meio daquela luz, ouve-se uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta, Quem és tu, Senhor? E a voz diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, Paulo ficou cego para o mundo, mas teve os seus olhos abertos para as coisas de Deus, para o sobrenatural, para o conhecimento de Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo se mostra na total dependência de Deus. E ele declara que a sua mensagem era diferente das filosofias dos oradores eloquentes da época. Naquela época, era tão comum oradores que eles faziam disputas, faziam filas para declamar os seus conhecimentos filosóficos em alguns lugares públicos. E as pessoas paravam para ouvir e ficavam espantadas, maravilhadas com aquele conhecimento. Mas o problema é que esse tipo de conhecimento, ele pode até causar espanto, deixar as pessoas impressionadas. Mas esse conhecimento não serve para transformar vidas. Esse conhecimento não serve para mudar histórias. Esse conhecimento, ele não serve para curar, libertar e salvar. Então Paulo vem trazer para eles uma mensagem que pode fazer tudo isso, curar, libertar e salvar. E quando ele fala que a sua mensagem não consistia em palavras persuasivas e sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, Paulo, ele está enfatizando aquilo que se podia ver no seu ministério. Porque por onde ele passava, algo sobrenatural acontecia, os coxos se levantavam, os cegos passavam a ver, pessoas eram libertas de espíritos maus. Todavia, há algo ainda mais poderoso que era percebido a partir da pregação de Paulo. Ele vai além de milagres físicos, do tipo curar paralíticos, mas ele vem para dar pernas aos aleijados de espírito, trazer libertação aos cativos. É a proclamação do evangelho do reino. É provável que seja isso a que ele se refere quando diz proclamar o mistério de Deus. Porque isso era o que estava escondido. Especialmente aos incrédulos. Mas Paulo vem revelar, revelar este evangelho. E ele deixa claro que a fé não deveria ser colocada sobre os ombros da limitação humana, das filosofias, do conhecimento intelectual, mas na grandeza de Deus. E com isso, meu irmão, minha irmã, eu quero concluir dizendo que, diante de tantas promessas de felicidade, de sucesso, de realização, por meio de um monte de fórmulas humanas que nós recebemos diariamente, você pode observar, quando você abre um vídeo, até mesmo os meus vídeos, sai um comercial de alguém que vem dizer que tem uma fórmula, tem uma receita, tem um segredo que pode mudar a sua vida, que você pode ter muito sucesso, que você vai ser uma pessoa muito feliz, que você vai ter uma transformação, que você vai prosperar. Tem sempre uma promessa de algo, mas que é amparado em conhecimento humano, e na maioria das vezes é só enganação. Aqui, Paulo nos convida a deixar de lado essas coisas, e firmar nossa fé somente na mensagem do Evangelho de Jesus, e confiar somente no seu poder que é suficiente. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você quer mesmo a transformação na sua vida, na sua família, só o Evangelho de Jesus. As palavras poderosas do nosso Senhor é que podem trazer vida e salvação para todos nós. Agarre-se às promessas da Bíblia, e não às promessas humanas. E agora, eu quero muito orar com você, mas antes da oração, eu quero te fazer um apelo. Será que você pode investir hoje, em cinco minutos do seu tempo, enviando essa mensagem para mais pessoas? Clica no link, copia, manda no WhatsApp, manda no Facebook, compartilhe essa mensagem, que trata do Evangelho do Reino, e você ficará surpreso com o que Deus fará na tua vida. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar, agora eu apresento a minha vida e a vida das pessoas que me ouvem. A vida daqueles que deixaram seus nomes escritos aqui nos comentários. e eu te peço em nome de Jesus Cristo, venha transformar estas vidas. Traga, Senhor, libertação aos cativos. Cura os paralíticos de espírito, os corações endurecidos. Alcança, Senhor, aqueles que se afastaram. Traga de volta aquele que um dia já esteve na tua presença. Senhor, eu também peço pelos enfermos que sofrem com dores, oprimidos pelo medo, medo da doença da morte. Alcança, Senhor, os enfermos e vai curando agora, que eles possam testemunhar a cura e glorificar o nome de Jesus Cristo. Eu peço por aqueles que estão endividados, desesperados, precisando de uma provisão, de um recurso. Senhor, acuda o necessitado. Olha para a situação dessa gente que sofre na miséria, na escassez. Abra portas de emprego, oportunidades, envia clientes. Libera aquela causa na justiça, aquela pensão, aquela aposentadoria. Ah, Senhor, socorra o teu povo. Eu peço também, meu Pai, a cura para os casamentos fracassados, pessoas que estão à beira de um divórcio. Traga restauração, reconciliação. Faz um milagre na vida do teu povo, Senhor, eu peço. Senhor, de forma especial, eu oro também pelos meus ofertantes, pessoas bondosas, generosas, que têm semeado no teu reino. e, com isso, elas me ajudam a socorrer os aflitos, os necessitados, os missionários, aqueles que estão em clínicas de recuperação, buscando uma nova chance. Meu Deus, visita os meus ofertantes com prosperidade, com abundância de recursos, que eles possam ser surpreendidos com portas abertas, com recursos que vêm de todas as partes. Afasta deles o devorador, afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo e coloca oportunidades para eles, ó Pai, que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou. Que o Senhor possa socorrê-los com paz, com saúde, com prosperidade, com força, com sabedoria. Que eles possam prosperar em tudo que empreenderem. Senhor, ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena, abundante, que eles vejam o fruto da sua semeadura, que eles tenham uma colheita farta, riquíssima em bênçãos espirituais e materiais. Toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra, para que mais e mais pessoas se levantem para semear no reino de Deus e colher as bênçãos dessa semeadura. assim eu peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Se você sentiu um desejo de ser ofertante nessa obra, mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante para esse número que está aparecendo. 439-2001-2973 Essa também é a nossa chave PIC celular. Se você quiser fazer uma oferta, deixe Deus usar você como instrumento abençoador ou abençoadora nessa obra e que Deus te retribua abundantemente. Louvado seja Deus! Que o seu dia seja repleto de paz, alegria e muito ânimo. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo está aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé e a sua vida. Lembre-se de se inscrever no canal ativa o sininho das notificações clica no gostei deixe o seu comentário isso é muito importante e me ajuda muito. E agora fique com Deus! Eu estou indo com Ele também!